Fala Tropinha no canal Bonitos, eu sou o Will, trazendo pra vocês mais vídeos do Insano, hoje eu tô aqui com o Johan Tropinha, deixa o like, se inscreve no canal, confia pra gerar o vídeo toda segunda, quarta e sexta Vocês bateram a meta de dois mil visualizações no vídeo ensinando aqui a conta gringa Vocês são demais Tropinha, valeu, tamo junto pelo apoio aí Bora que bora, bora bater um K no canal de inscritos, por favor Tropinha, por favor Tropinha, nunca pedi nada pra vocês Bora que bora, é a Tropinha da BND, ah eu não comprei M500, comprei T18, que pena, fiz que foi sem querer Will Hill é M500, exatamente, mas tem hora que dá umas penazeiras que é bonito Eu vou chorar mano, eu odeio esse mapa Ah eu também não gosto desse mapa não mano, é a Tropa da Lacoste e é, não posso cantar o resto senão eu vou tomar ban do canal E eu, não entendi Boa, é o Sem Barsing da Sense Ignorante Apertei de ter um cara aqui comigo Cadê, cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Cadê você Platina 110 no meu aqui Deitei um 399 no outro, deitei dois Ah beleza, uma impulsor Ave Maria, limpa família Eu odeio K Eu odeio jogar M500 Eu odeio jogar M500 Eu nunca mais vou jogar M500 Tropinha, prometo Mentira, mentira, eu amo M500 Eu subi pro OAR mano Não vou falar nada 3 kills em é bobaio, vocês estão ligados? Não faz isso Tropinha, nós tava tentando gravar Olha, faz mais de 3 horas Tropinha Nada dá certo, tudo dá errado Quando nós ganhamos uma partida Acontece problema do que, do que, do que Do vídeo não dá certo Daí quando nós perde Nós não posta né Porque vocês não estão aqui pra ver Não vai perder né Tropinha Se tiver também Comenta aí que eu gravo vídeo perdendo Daí vai ser fácil Eu vou ser fácil Aí é eu sou profissional Morri Ah, mentira que não colou um capinha Nem um capinha Ah, você tá mentindo pra mim Jogo mentiroso Ô minha senha, estou em controle total mano Ó o da cruz Doidão mano O da cruz é doidão mano O da cruz é doidão mano A sorte dele gritei em crono mano Que isso, da cruz fazendo highlight pra cima dele de trapinha Ave Maria Já tomou aquele capinha e já foi pro chão É vapo pra cima dele tropinha É vapo pra cima dele Já temos a clickbait aqui Jogamos com o da cruz Jogamos com o da cruz Vou até botar ele na tamba Pra ficar bonitinho troca Não vou tá mentindo Nós jogamos com o da cruz Agora não vou O da cruz é foda Da cruz Mas não tem mais dicção pra falar topinha Só não sabemos se é o verdadeiro Óbvio que não é o verdadeiro né Fã da cruz irmão Não sei mano Vai que ele mudou o nome dele pra esse aí Pra ninguém reconhecer Verdade mano Ele saiu da loud e foi pra trabalhar pra fanbabe né Agora ele é o fã da cruz Tinha uma capa marcada lá Não encontrou porque ele não marcou Olha ele tem 4x5 em 1 lá Deitei outro Deitei outro Deitei outro Bora time freio Bora 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 Só tem um novo novo Esse cara deve tá com muito medo que tá vivo tá ligado Porque tipo ele foi o único que sobrou Cadê ele? Cadê? Cadê TTC? Cadê TTC? Eu vou te caçar mano Eu vou te caçar mano Eu vou te caçar mano Você tá atirando mano Você não vai ficar vivo não mano Cadê você? Dá um oizinho Dá um oizinho Que eu te dou um Opa Apa Você vai atirar logo em mim mano Aí você tá ficando doido Cadê ele? Cadê? Cadê você? Cadê ele? Cadê? Cadê você? Tá ficando doido mano Cadê você? Cadê neném? Cadê neném? Sumiu Eu não vou completar essa frase também Hehehe Não podemos mais falar palavrão no canal Caraca cadê esse cara mano? Tá lá em cima? Ah mano Não senta Tá em cima Tá em cima Isso explica muita coisa Ele tá em cima do osso Tá Nem ferrando Eu não sei onde ele tá não Tá em cima do osso Tá em cima do osso Já achei Já achei Já achei Dá cara pra mim Dá cara Dá cara Dá cara não Eu tô brincando Ah mano Esse cara me matou atrás de 3 gelo mano Toma o peito Se pular vai morrer O bagulho aqui é doido E o peito tá doendo Tomara que seja Se pular vai morrer 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 Como acaba? Perno Não vai ganhar essa partida Nós é foda Nós é clima isso família Dei capa mas roubaram Foi mal Me empolguei um pouco aqui tropinha Mas é porque a gente tá tentando gravar vídeo Quer ver ó Aqui ó Tempo real pra vocês 7 e 4 Tentando gravar vídeo desde as 4 E 3 Vai até minha irmã aqui mandar eu calar a boca irmão Caraca, tua irmã manda você calar a boca mano É mano, ela tá assistindo o Cherry mano Daí eu tô atrapalhando É Cherry, Cherry Mano, se minha irmã manda eu calar a boca Eu calo a boca na hora Mano, por quê? Vai! Mentira! Não vou gritar a palavra não aqui não Se minha irmã manda eu calar a boca mano Eu preciso em cima dela mano É a criança Mano, a minha irmã não é uma criança mas ela tem tamanho Ah mano, tua irmã não tem tamanho de criança não Tua irmã não tem tamanho de formiga irmão Mano, já tinha visto o gelo do Elton Mas a granada do Elton é nova tropinha Cês viram isso? Que granada sei Cadê esses cara tropinha? Eles tão com medo do Will Eles tão com medo do Will É Will e da Cruz Melhor duo Tchau Will Beleza Que problema É brincadeira sem barco Mas é que o Elton é da Loud Tropinha Comprei uma peita da Loud Bonitona hein Capa marcada lá O da Cruz roubou O gelo não sai Quando sai sai três tá ligado? Da Cruz Da Cruz O que você fez da Cruz? Não da Cruz Ele me prendeu a Lívia Ô da Cruz Você tá tirando só Doze ruídos Ano, o cara tá com uma granada e não tinha mais gelo Eu ia correr O da Cruz me segurou mano Ô da Cruz Eu sei que o que você quer O pai Porque o pai é foda Mas não segura o pai não Minha tropa Eu tenho essa doze Eu tenho essa doze Velho Da Cruz Você sai daqui da Cruz Você sai daqui da Cruz Vai Will Troca de duro Oi Will Bora voltar a ser duro mano Não, troca de duro vai Eu tô brincando mano Você vai chorar mano Você vai chorar mano Não, troca Não, o cara pode trocar de duro mano Agora eu vou arrumar outro duro também Ah é beleza Vai jogar com o Vinny mano Vou jogar com a Desert mano Beleza, vou usar o da Cruz pra atirar irmão Ele atira título no cara, tá ligado? Acertei sexo de dama Será que tem algum cara que dá fumaça? Tem, tem um cara que dá fumaça Ah, ele tá negativado Ele não pagou as contas, ele tá negativado Não, da Cruz Vou usar o da Cruz Oxe, tomou dois cento e vinte e seis Três Ah, o Vinny é botzinho, entendi agora porque ele é seu duro Sério que ele é bo... Ah não, nem ferrando Eu usei dois de gelo pra salvar o cara mano Ah mano, em mim você não caça dois de gelo nunca né, desgraçado Irmão, já que cheguei a gastar mais de quatro de gelo pra salvar você fi É a vida Pô mano, de dois cento e vinte e seis tá gravado mano, não conta essa desgraçada É, não conta mesmo É, o teu não contou mesmo Tropinha, não deixa mais perder Tropinha, deixa o like pra motivar a vitória Deixa um like pra motivar a vitória Que nem o Goku, tá ligado? Você tem que erguer... Fala, repete aí Opa tudo, foi trocar de duo Guilherme volta ser meu duo mano que não é ganho, bora Não quero mano, agora vai perder também Fica quieto mano, pra falar mano Tropinha, que nem o Goku, você tem que erguer a mão pra não tá fazendo o que dando Não vou deixar você falar Você vai trocar de novo, você troca de duo mano, troca de duo mano Troca de duo, vai Boca aberta Não, é tranquilo Qual que é o teu trabalho de rua mano, você joga onde? Eu, eu joguei na Band D mano É mano, é o melhor time da... Ah, da Cruz, não foi o da Cruz que eu tô ouvindo Ai mano, eu tô meio ferrado aqui mano Vai, joga com o da Cruz O da Cruz não tá comigo não mano, o da Cruz tá prontu irmão Não tô com medo não Eu estou ferrado O da Cruz fez um estrago Ai 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 Ah mano, você não me viu aqui não Platino? Rapaz, p Key Rapaz Derrubei aqui Tinha um cara nas minhas costas, mano. Aí, aí, aí. Oi, eu rodei o cara com tudo, irmão. Não, mentira, mentira, mentira. Tô brincando, tô brincando. Ah, mano, eu penei muito. Errei botando atirar. Meu braço amorteceu, velho. Beleza, não conta. Boa, boa, deitou um, deitou um. Ah. Já acabou a bala, mano. Meu braço amorteceu, mano. Na hora de trocar de arma, eu continuo atirando com a 12, velho. Caraca, mano. Nós não podemos perder. Ô, meu senhor, ajuda aí. Por favor, que horror. Só um videozinho, mano. Por favor, só um videozinho, só um videozinho, só um videozinho. Mano, se nós perder, eu vou postar meu highlight no YouTube. Boa, boa, boa. Se perder, eu posto cada um e posta um highlight lá. Faz um compiladão, mano. Ah, agora que eu lembrei que não tem internet pra postar vídeo. Mano, não. Um video de dois minutos, mano. Não sei o que não. Ah, tá. É melhor do que nada. Calma, calma. Mano, era os gritos que estavam ajudando. Bora gritar. Bora gritar. Ah, mano. Tem um cara aqui comigo, mano. Que deitou o Vini. Eu nem sei onde ele tá. Ah, eu não tô mais de MP5. Ferrou. Eu achei que eu tinha visto um cara aqui, tropa. Deitei aqui. Puxa, Balbal, então, mano. Calma, calma, Will. Calma, Will. 3x2, mano. A vantagem é totalmente nossa. Aqui eu entendi. Tem um cara aqui atrás, não tem? Não, tem não. Ah, mano. O Crono, desgraçado. Ah, o Johan morreu. Ferrou. Ih, tem cara lá no meio. Por favor, da Cruz, da Cruz, da Cruz. Eu confio em tu, da Cruz. Acabou, eu. Acabou. Tu não é o Bach da... Ah, tá de duas AW. Acabou. Ô, da Cruz, tu não é o Jordan, mano. Tu é o da Cruz. Tu confundiu, da Cruz. Da Cruz, da Cruz, tu confio em personalidade. Isso, isso, isso. Ô, caraca. Soltou o barulho do pep aqui pra mim com 250, tá ligado? Bora, da Cruz, eu confio em tu, da Cruz. Pelo amor de Deus, da Cruz. Ó, dou um beijo na boca, da Cruz. Por favor, da Cruz, só ganha. Na mão. Não, mano. Eu quero o Vitória, mano. Calma aí. Não, mano. Tu é, mano? Não, mano. Eu tô ansioso aqui, mano. Por favor, da Cruz. Por favor, da Cruz. Por favor, da Cruz, mano. A granada, mano. Ô, da Cruz. Isso, isso, isso. Da Cruz, vai, vai. Isso, da Cruz. Isso, tá ligado. Não, troço. Não, não, não. Por favor, da Cruz. Da Cruz. Calma, da Cruz. Respira, respira. Respira, da Cruz. Vai, da Cruz. Vai, da Cruz. Não, 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 não. O da Cruz. O da Cruz. Inferno da Cruz. Vai, porra, mano. Posso ter esse vídeo na moral, mano? É impossível, tá? Trampinha, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha pra geral. Deixa o like, deixa o canal. Compartilha. Vai ver se esse vídeo de derrota aqui, ó. O Will fez 7 kills, ó. E, ó. Parabéns. Papou minhas kills. 3.300 de dano. Ele tá com 2.900. Mas é isso. Tamo junto é nóis. Compartilha, se inscreve. Vai lá no Instagram. Vai ser esse vídeo mesmo. Porque eu cansei. Não quero mais gravar. Mas já tamo aqui desde as 4 horas. Já tem 3 horas que a gente tá tentando gravar. Chega. Acabou. Tchau. Se inscreve aí, da moral.